Fala galera, tudo tranquilo? Espero que sim. Hoje é 28 de agosto de 2021, eu estou aqui na LMG 760, saindo aqui da entrada do Parque Estadual do Rio Doce. Aqui já estão fazendo a parte para fazer um alargamento da pista aqui, fazer os procedimentos direitinho e certinho dentro das normas. Está vendo aí? Show de bola, top demais. Essa parte aqui do Parque Estadual do Rio Doce, da entrada aqui, até ali a entradinha, a entrada de Santa Rita, acho que deve dar um quilômetro, um quilômetro. Eu já percorri lá desde a LMG 760 toda, começa lá em Cava Grande e já percorri 19 quilômetros. Vamos seguindo aqui, vamos até ali na variante Jacaré, essa parte desse vídeo. Acompanha aí, você gosta de vídeo de a parte terrestre, essa ponte aqui, eles vão fazer o alargamento dela também, vão, então já tem um vídeo meu aí embaixo, ponte sobre o Rio Turvo, tá? Ó, seguindo em frente, está vendo que já que a parte direita já está toda mexida aqui, ó, em frente Dionísio, a direita vai para o centro de Marliéria, aqui é a rodovia AMG 94030, que eles chamam também de Estrada Parque Bispo de Onves, vai até o centro de Marliéria, aqui, né? Santa Rita, aqui nós estamos no município de Marliéria, Minas Gerais. E essa estrada, a parte que está asfaltada vai ser revitalizada e a parte que está no chão vai ser asfaltada, né? E aqui, ó, essa parte aqui já começa o asfalto novo, ó, show de bola que está aqui, né, galera? Muito top mesmo, né? Muito show de bola, está aí fora do ciclista aqui. Vamos mostrar essa parte aqui hoje, ó, 28 de agosto de 2021, tá? Como que está essa parte aqui do Parque Estadual, da entrada do Parque Estadual do Rio Doce, até ali a variante do Jacaré, onde que as obras, né, já estão bem avançadas aqui. Talvez você vai falar, ah, está muito igual, já passou aqui, tudo bem, passa para o próximo vídeo aí. Tem vídeo com drone, tem vídeo de parte terrestre, tem vídeo de cachoeira, tem vídeo de lagoa, tem muito vídeo aí para vocês que quiserem assistir. Dá para fazer um Kaiser Flix, ó, ficar a semana inteira só assistindo vídeo do Kaiser. Ai, ai, e domingo passado, dia 22, eu fiz um vídeo na Lagoinha, lá em Dionísio. Aqui ainda é Marliere, tá? Depois da, a Lagoa do Jacaré já é Dionísio, tá? Vamos indo aqui, ó. Pessoal fazendo um procedimento aí. Tá top, tá? Tá top. Aqui, ó, segunda camada, segunda capa pronta já aqui, ó. Muito bom, tá? Trabalho excelente aqui. É o sonho, né, de muitas... Mas, na realidade, de muitos não, de todos que moram aqui na região, né? Sonho sendo realizado. Aqui embaixo, aqui, à direita aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, à direita aqui, tem o Passa Fauna. Passa Fauna é aquele local para os animais silvestres, né? E em determinado local também vai ter aquelas... Aqueles cabos, chamar de cabo, né? Que eles vão fixar de uma ponta a outra, atravessando a rodovia, a LMG 760, para os macacos, né, passarem. Porque macaco não vai andar no chão para passar para o outro lado. Eles vão andar no ar, né? Então, é muito interessante isso. É muito top, tá? O pessoal do meio ambiente está aí, todo mundo de olho, né, fiscalizando, o DR está aí, fiscalizando, muita gente, para que essa rodovia fique pronta e pronta dentro da, né, da normalidade, dentro do padrão que tem que ser feito, né, da qualidade. e está sendo feito, tá? Parabéns a todos que estão envolvidos aí. Eu estou, né, acompanhando aqui, filmando para vocês e vejo, né? O pessoal é bom de serviço, bom, a galerinha é boa de serviço mesmo. Vamos indo aqui, ó. Andando a 60 por hora aqui, ó. O asfalto aqui está um tapete, ó. Antes era terra, né? Aqui tem outro passa-fauna também aqui na frente, ó. Se você quiser saber como que é dentro do passa-fauna, vai lá no canal, faz uma pesquisa lá. Tem uns que eu coloquei galeria, cara, mas não era galeria, né? Eu não sabia na época. Mas tem galeria, tem uns que é passa-fauna. Você vai ver que eu passei de baixo, que eu filmei aí de baixo. Você vai ver, se sentir como um animal passando. Animal ser humano, né? É lógico. Aí tem uns cones aqui, o pessoal está mexendo, cara. Está trabalhando, está fazendo. Vamos indo aqui, ó. Não para e siga ali. Estão no asfalto aí, a segunda camada. É ali mesmo. É ali mesmo. Segunda camada. Show de bola. Oi, Samuel. Beleza? Você está bem forte aí, né? Eu acho que elezinha, elezinha, elezinha de r finding você. Elezinha, elezinha, elezinha de r burned-out. Elezinha, Tá bom? A galerinha é boa de você ver isso aí, ó. Vou parar ali. É bom. Tá bom? Finalizou o vídeo aqui galera Valeu, abraço, fui Aqui é o início da variante do jacaré Até parei de falar ali que eu tava vendo o pessoal Galerinha boa de serviço ali Tchau